Finalmente é hoje que eu quero te mostrar o meu PC Gamer, cara! O PC que eu uso pra trabalho aqui, pra edição, pra jogar, pra tudo aqui no canal Tecnã. Pra você que é inscrito do canal, uma forma de retribuir todo o carinho que vocês têm, vocês sempre me pedem, Tecnã, mostra o seu setup, qual é a sua configuração. Eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é uma parceria, um oferecimento de GVG Mall. Saia das asas do Jack Sparrow e adquira já uma Key original para o seu Windows, Office, Gift Cards Steam, Oregon e muito mais. Ao comprar seu Windows ou Office, utilize o cupom TECH20 para assim garantir um descontão de 20% em sua compra. Depois que efetivar a compra, você vai receber sua Key logo em seguida no seu e-mail cadastrado. E então, basta clicar em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, alterar a chave do produto, cole sua chave GVG Mall, avançar e pronto, seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. No vídeo de hoje eu quero te mostrar o meu PC. Só que vai ser uma forma diferente, galerinha. Por quê? Porque eu mudei umas coisas nas outras ali. Para quem está acompanhando o canal, sabe que eu recebi algumas peças aí da Raid Max. E eu vou montar o meu novo, vamos dizer assim, o meu novo PC Game com essas peças, cara. Vai ser muito legal compartilhar toda essa experiência com você. Se gostar, peço encarecidamente que deixe o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Eu sei que você está me vendo aí, já assistiu uns 2, 3 vídeos do canal. Por que não se inscreveu ainda, cara? Se você está assistindo é porque está gostando. Te convido, se inscreva, faça parte dessa comunidade louca demais. Chopping demais. E voalá, galera! Finalmente vou apresentar para vocês a minha configuração principal de PC. Acredito que muitos de vocês é bem curioso quanto a esse fato. Mas vamos lá, vou apresentar para vocês e fazer essa montagem desse meu novo PC Game aqui com as novas peças que a Raid Max e o Kabum enviou aqui para o canal. O que a Raid Max e o Kabum nos enviou foi esse watercooler aqui da Raid Max bonitão. Uma fontezinha aí de 800W, 80 Plus Gold, tá? 80 Plus Gold, cara. Fica ligado aí. E esse belíssimo gabinete aqui que agora ele está pelado, mas no final você vai ver ele montado bonitão. Então fica até o final para você ver como que vai ficar bonito esse setup aqui. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês as peças que eu já tinha, né? Que a gente vai aproveitar para montar esse meu novo PC Game. Enfim, a minha plataforma é essa aqui. É uma ASUS A320. Esse modelinho aqui, ó. É X-A320M Game, tá, cara? Apesar dela ser uma A320, ela tem uma construção muito robusta que bate em muita B450, viu? A única coisa que eu não consigo fazer nessa placa-mãe aqui é fazer overclock no meu processador, que por sinal é um AMD Ryzen 5 2600, viu, pessoal? Esse é o processador que eu utilizo no meu principal setup aqui. De memória RAM, pessoal, eu tinha 16 GB dessas memórias aqui, ó, Glow Ace. Só que eu estava precisando aumentar as memórias RAM aqui do meu PC, estava ficando... Já estava precisando, tá, cara? Estava precisando utilizar 32 GB de RAM aqui para editar, fazer as coisas aqui do canal. Então eu adquiri mais dois pentes de 8 GB da Juho, tá? Eu queria muito desse aqui, mas o preço da Juho estava mais em conta aí. É super compatível, tá, pessoal? É bem tranquilo, já está na dúvida de vocês aí que querem saber se pode ou não utilizar pentes de memórias diferentes. O ideal seria utilizar os mesmos pentes que eu já tinha, né? Esse é o ideal, o mundo ideal seria esse. Mas a gente sabe, né, que custo-benefício é assim, cara. Nem tudo que é ideal é possível. Então eu comprei mais dois pentes da Juho. É bom que combina, né, cara? Branco, branco, vermelho. A placa-mãe já tem branco e vermelho. Também vai ficar bem legal aí. Só não tem RGB, mas também RGB não vai faltar nesse nosso setup aqui, como vocês vão ver. E a cerejinha do bolo, galera, do meu PC, é essa placa de vídeo aqui, ó. É uma GTX 1650, viu, galera? Essa aqui eu comprei antes da pandemia, então eu não paguei um preço absurdo nela, não. Foi cerca de 900 reais. Hoje ela está custando muito mais do que isso, né, infelizmente. Essas aqui são as principais peças do meu novo PC, que a gente vai fazer essa montagem. E o primeiro passo, então, é a gente instalar aqui a bomba do waterpuller no processador, tá? Já pra ficar instaladinho na hora da gente colocar ali no nosso gabinete. Show? Então acompanhe comigo aí como que a gente vai fazer essa montagem aí desse nosso PC. Vamos lá. Tchau. 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 está, galera, agora sim, um PCzinho montado no lugar onde ele fica de fato, né, onde eu trabalho tudo direitinho, olha que lindão que ficou, né pessoal, infelizmente a mesa não é muito grande na verdade ele é uma mesa compartilhada, né desse lado de cá, eu tenho aqui a minha baia de testes, né, quando eu gravo jogos pra vocês, inclusive esse PCzinho aqui, ó, vai ser o próximo vídeo do canal, cara, fica ligado aqui PCzinho barato pra vocês que a gente tá montando então, aqui ficou os testes de jogos que eu fiz com eles, vamos lá, ó, a gente tá utilizando um controlinho que eu já trouxe aqui no canal aqui um mousezinho e um tecladozinho genérico só pra testar mesmo, tudo bonitinho, né essa TV aqui que eu uso como monitor beleza? Mas o que importa mesmo é aqui, né, a minha baia principal, vamos dizer assim o nosso novo PC game instalado com esse gabinete maravilhoso, cara, gostei demais muito felizão mesmo, nunca tive um PC tão forte como esse, e aí como vocês podem ver pessoal, ó, pra quem sempre pergunta esse é o microfone que eu utilizo, tá, um Fifine K669, eu coloco ele nesse braço articulado aqui, enquanto eu preciso gravar alguma coisa, fala lá, é só puxar aqui e tá tudo certo o dinheiro vai ser só do meu PC, mas eu tô te apresentando o meu setup, tá, pessoal? Só pra quem sempre pergunta também, ó, meu monitor principal é esse aqui, ultra-wide da LG 29 polegadas e tem esse outro aqui, ó, de 24 polegadas é um da Adelo, tá? Todos eles todos os dois presos nesse suporte aqui, ó, de pistão a gasa aqui da LG, beleza, pessoal? Aqui é só uns copos, uns porta-copos que eu tenho aqui pra colocar uns copinhos, tô aqui bebendo água, fazendo live e tudo mais, isso aqui, pessoal, ó é um tripézinho, que é onde eu deixo ele aqui, ó, quando vocês me veem fazendo live ou eu coloco aqui, ou então aqui os vídeos do canal, é aqui eu coloco um tripézinho aqui, meu celular é minha câmera, inclusive não tô usando ele agora porque eu estou filmando, né? E aí o celular fica aqui e fica no tripézinho aqui, por isso eu deixo ele sempre aqui comigo o mais rápido possível. Tem aqui também, pessoal, ó, uma Ecodot Alexa, meu declado é um Gamakai MK61 já trouxe aqui no canal tem review aqui dele, se quiser liga aqui em cima no card o mouse é a mesma coisa, tá? o J900, também tem videozão aqui, o mousepad tem videozão também todo meu setup praticamente tem vídeo de review aqui, viu, pessoal? Meu headset principal, ó que eu deixo nesse suporte que eu mesmo fiz aqui, ó, de cano PVC, ficou bem legal é um Havit H2002D, né? Headset excelente, viu, pessoal? Top demais e recomendo muito. E olha só, acabei de ser invadido, acabei de ser invadido ali é ninja no recinto, ali é ninja no recinto hum, tá invadindo meu espaço e aqui, pessoal, é a cadeira gamer que eu tenho, né? Na verdade é uma cadeira presidente, né? tem um formatinho gamer dela bem confortável, já trouxe review aqui dela pra quem quiser conferir um pouquinho mais essa cadeira, gosto bastante dela, tá? E basicamente é isso, galera vocês estão vendo aqui que tem uma luminária aqui em cima, na verdade essa luminária aqui é pra fazer a iluminação dos vídeos, tá? Então eu vi ela aqui, tem essa ring light que também que eu usava ela como ring light hoje eu uso ela só como iluminação secundária todas apontadas pra paredes, por quê? que aí eu faço um rebatedor e a iluminação fica mais uniforme em mim, tá, pessoal? E aí fica mais bonito se vocês me veem dando um take mais de longe agora pra vocês verem tem aquela prateleirazinha ali que eu guardo algumas caixas que eu tenho aqui e é isso, cara esse é o setup do Tecnã, viu, pessoal? Vou estar deixando aqui na descrição o link de todas as peças do meu setup caso você queira comprar uma que seja igual a minha fica aí a indicação já de uma vez pra vocês, tá? vai estar tudo aqui na descrição pra você Amigo, obrigado por chegar até aqui o final do vídeo fico feliz em compartilhar com você esse meu PC espero que você tenha gostado se gostou, não esqueça deixa o likezão aí pra mim ajuda demais, tá? se inscreva no canal se ainda não é inscrito vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima, hein? Fui! 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 Fui!